E aí E aí E aí E aí E aí E aí Basta não, fico, não? Ficou aqui para mim, viu? Isto que ele não quer um levante aqui em mim se, eu guardi de uma hora em mim e agora have wim certifiquei delas para mim Então você escolheu Se eu não cantar feche aqui por mim Como correria,ève de mim Com muito caído oligoso Ok dez... Vamos se vorambiando Foram todos os teus luxuí pra dizer beijo o olá 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 Se eu não sei sua amiga, então tem nossa amiga minha querida. Você não consegue? Você não consegue? Eu não sei se. Você não vai falar. Você vai ter outro número. Você não vai ter algum nome? Mas você tem todos que estou fazendo? Eu falo dela. Você fala como? Você fala assim? É ela que eu não sei. Você não consegue, então? Eu não sei. Então você vai para se? Eu não sei o meu telefone. Como é agora? Você trouxe e seu fazer o nome? T'es aqui, senhor? Não, eu sou uma pergunta para vocês, mas não vão vender. Você fala então? Você ouixe sua aturante, eu vou vir para quegue a vc Katharine! Nesse antes, espéciei você, Quê isso? Se você assiste para este caso. Se você estiver criando em aqui fora comến��os... Não, vou dar seu assento para matar. E quando disse que o senhor não fez, a pessoa não tem que me dizer o que disse que ele ficava sem se esqueçam. E o senhor não tem que dizer? Lá, você quer dizer, não? Não... Não, não. Não, não, você que quer dizer? Não, não, não eu não, você quer dizer que você não fez, mas você oudeu outro tipo de número de dois para você. Você quer dizer o número de dois para você. Não, não eu não. Não, não. Eu não sei que você já fez. Você quer dizer... Eu vou gostar, você está mechenando. Não, eu não, eu não tenho o meu gul-friendly. Eu vou fazer isso agora. Você está fazendo isso agora? Eu estou fazendo isso agora. Eu estou fazendo isso agora. ae o ae o o o o o o o o Oh! 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 Ah, meu irmão, você não vai chegar a maior parte da capital do livro? Não, não é carries em parte do livro. Você pode chegar a mais. Você tem uma parte do livro do livro do livro? Não, não é? Não, não tem apenas, não é? Ah, são 3.77? Ah, não é? Ah, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Ah, eu quero ver que those 3.77. Não. Não é, é? Não é? Não é? Não é? meu pai é WhatsApp enfim vibrando ok Estou um número no mistério que nãovecki. Não, é o número 7070. Não, não conseguirei auity. Não, isso não é o balanço. Vamos ver o que? Nós, eu tenho quase que fosse um segundo senor sem quando chegar lá precisar. Estou tão bom. Estou brincando. Inês no reso mesmo! Vájula não hái! Meu ex-señor não. Que bom por isso aqui... Que bom por isso aqui! O que é que é? Se mais um emprego é que estamos nos充ardi. Você não me fala mais é. Eu não sou! Como é? E aí? Quem disse tu? Vájula vó se fordham. De você. 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 De você, quem não é? Quem é? Quem é? Oh, não é? Vá, velho... Você está indo. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.